Eu só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar No dia dos namorados Juntar uns trocados com o nosso jantar Mostra a minha simpatia Quando pra família eu me apresentar E pela carigrafia A fotografia pra te dedicar Não pense que ser antigo Mas o jeito amigo da gente se ama Mas eu só quero te namorar Deixa eu te amassar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Aí, um aplauso pra bateria do Guma Senna Ele é filho do mestre Zucca Da bateria da Rosas de Ouro Um aplauso pra ele Na guitarra diretamente de Duque de Caxias Ernesto Cartoso No surto, mestre Pelé Repique, bandeiro, simpatia e swing Dema de Deus Meninas O charme do cavaquinho Paulo Henrique Coordenação de percussão Participação vocal Paulinho Sampagode Repique O charme do cavaquinho E aí E aí E aí Direção musical, violão, Emerson de Paula Quero pedir licença pra convocar o coro feminino aqui de Interlato Sua mulherada na palma da mão Vamos lá, batendo Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac A música é assim, ó Vou ensinar Toca esse bandeiro, Fabião Toca esse bandeiro, Fabião Vamos lá Toca esse bandeiro, Fabião Toca, toca Toca esse bandeiro, Fabião Quero ouvir? Toca esse bandeiro, Fabião Toca esse bandeiro, toca esse bandeiro, toca esse bandeiro Samba, 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 gloria Pois é, você que é músico e está nos assistindo Você que faz a luz, que faz o som Sem vocês a gente não poderia fazer esse show Um aplauso pra luz e pro som aqui nesse programa Da cultura, maravilhoso Um aplauso pros câmeras Pra toda essa turma que trabalha aqui atrás E pra todos os músicos que estão nesta plateia Todos eles, do Brasil inteiro Porque pra vocês eu tenho um presente especial Vou dividir com vocês Presente de Deus, que manda essa chuva Contrabaixo Pedrinho, sem braço 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 Não sei o que você vai pensar Nem mesmo sei se você vai gostar Nem mesmo sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Luiz Carlos da Vila, Arlindo Cruz, Assir Marques Muito obrigado Todos os galos cantaram Todas as chuvas caíram Todos os galos brigaram Todos os ovos brigiram Todas as camas anjeiram Seu corpo não só dormia Ao lado meu fevilhava Na madrugada tão fria Sem saber se ele acordava Ou se eu me possuía Mas que você eu sonhava Pois no seu sonho eu queria Ter com você uma vaga No leito que se ilumina Com a fogueira de uma paixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Comenta que passo bem longe dos olhos da multidão Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Vem comigo Vem comigo Todos os galos cantaram Todas as chuvas caíram Todos os gatos brigaram Todos os ovos frigiram Todas as camas anjeiram Seu corpo não só dormia Ao lado meu fevilhava Na madrugada tão fria Sem saber se ele acordava Ou se eu me possuía Mas que você eu sonhava Pois no seu sonho eu queria Ter com você uma vaga O leito que se ilumina Com a fogueira de uma paixão E nesse vai ou não vai Fiquei meio sem direção Comenta que passo bem longe dos olhos da multidão Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Já não dava não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Que Deus abençoe a você! Com a fogueira de uma paixão, paixão, paixão. Que Deus abençoe a você! Para o Brasil todo que você, que sempre viveu no meio do samba, criativo, alegre, nunca deu as costas para os problemas brasileiros e para a participação maior da mulher na nação. Então eu quero destacar aqui que eu sou teu fã, viu? Muito obrigada, Vânia. Isso é bom que a gente continue a luta. Eu acho que antes de ser uma cantora, uma compositora, eu sou uma cidadã. Uma cidadã que está sempre em sintonia com os problemas do povo da minha nação, sempre com o problema das minorias. Eu sei que é difícil a caminhada. Para mim é difícil chegar, porque o sistema não gosta muito de cantor que é muito crítico, que fala dessas questões. Mas eu não me arrependo não, quero continuar sendo a cantora da comunidade. Muito bem. Viva a Leci Brandão! E olha, as pessoas percebem. Leci, nunca deixe sua luz se apagar. Por as almas que estão ao seu poder, morrerão de frio. Te amo, Ju, de Grajaú. Olha que legal. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Viva! Então, mais uma vez, muito obrigado, dá um abraço. Viva! E continuemos com o Leci Brandão. A próxima semana, Virgínia Rosa e Fátima Guedes aqui no Bem Brasil. Um abraço! Obrigado! Viva! Tudo o que a gente passou, tudo o que a gente criou. Tis! Tudo o que a gente brigou, tudo o que a gente dançou. Mas você não está aqui, por que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, sem onda, sem hora, por que mais você não está aqui, por que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, sem onda, sem obra, por que valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu Seguinte, cantei em morro, periferia, favela, não me arrependo, acho legal e canto em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Importante é a mensagem, importante é a mensagem. E obrigado por todos vocês, negros, brancos, mamelucos, nisseis, seres humanos, cidadãos brasileiros. Deus abençoe. Vai, maestro dois. Vem na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, tira o pé do chão, tira o pé do chão. No serviço de alto a noite, no morro do pau da bandeira, quem avisar os é caroço, amanhã vai fazer o alvoroço, a letra na favela inteira. Mas como eu queria que fosse em mangueira, que assistisse a tosinha do caroço, caroço, caroço. Pra dizer de uma vez desse moço, carnaval mais colosso, que escolha a raiz, é madeira. Mas é o morro do pau da bandeira, de uma vida saber o verdadeira. Que o Zé do caroço trabalha, que o Zé do caroço batalha, e que o mal é o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira, destrae toda a gente com a sua novela. É que o Zé ganha a boca no mundo, é que faz o discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela, está nascendo um novo líder. Canta meu povo, no morro do pau da bandeira, está bonito demais. Está nascendo um novo líder, popular e sindical. No morro do pau da bandeira, no morro do pau da bandeira. Nossa senhora! No morro do pau da bandeira, Vem comigo na voz, no serviço de alto-falante. Quem avisa o Zé do caroço? Alertando a favela inteira Como eu queria que fosse Que existisse outro zé do garoto Carosso, carosso Mas o Zé do mar é proximoso Cada mano é esgoloso História é raiz, é madeira Mas é o morro do pão da bandeira O Zé do caroço trabalha O Zé do caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz o discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder Canta Interlago No morro do pão da bandeira Está nascendo um novo líder Um novo líder No morro do pão da bandeira O morro do pão da bandeira O morro do pão da bandeira Só pra quem pode O morro do pão da bandeira Nascendo um novo líder Vamos lá, vamos lá Tira o pé no chão Tira o pé no chão Lê, 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 lê Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL